Nascemos enamorados. É preciso enamorar-se para apaixonar-se, para doar-se totalmente. É assim com a vida que sentimos correr em nosso sangue, que palpita em nosso coração, que brilha nos olhos e que se manifesta em nossos pensamentos e sentimentos. Que beleza enamorar-se da vida. Eis um programa para toda pessoa, uma necessidade de todo ser humano. Eis uma questão de fidelidade. Desde o nascimento casamos com a vida. Não há divórcio com a vida. Enamorar-se da alegria e do prazer de viver. Alegria que traz a vida nos olhos, que encontra motivos para admirar e contemplar. Enamorar-se da vida aos 70 anos é como descobrir um novo capítulo de um livro já conhecido, mas repleto de surpresas e emoções renovadas a cada página virada. Dom Pedro Brito, aos 70 anos de jornada, é um exemplo vivo dessa entrega apaixonada pela vida, onde cada ruga conta uma história, cada riso carrega a sabedoria de tantos anos vivido. Nessa fase da vida, Dom Pedro encontra-se em um momento de contemplação e gratidão, onde os desafios já enfrentados se transformam em degraus que o conduzam a um olhar mais sereno e profundo sobre o mundo ao seu redor. Cada pôr do sol é um convite para reflexão. Cada amanhecer é uma nova oportunidade de apreciar a beleza da existência. Enamorar-se da vida aos 70 anos é também abraçar a simplicidade com ainda mais intensidade, valorizando os pequenos gestos, os encontros inesperados, as conversas compartilhadas em tardes tranquilas. É encontrar a felicidade nos detalhes cotidianos, nos momentos de paz e harmonia que permeiam o dia a dia. Ao celebrar seus 70 anos de vida, Dom Pedro nos lembra que nunca é tarde para se apaixonar pela vida, para se maravilhar com suas infinitas possibilidades e para cultivar um coração grato por cada instante vivido. Que sua jornada continue a ser repleta de amor, de saúde e de momentos de pura alegria e que cada novo dia seja um lembrete do quanto a vida é bela e digna de ser vivida com toda intensidade. Parabéns, Dom Pedro, por esta linda trajetória de amor e encantamento pela vida. Neste dia feliz e iluminado, celebramos em comunhão com você, toda a família Brito Guimarães, a solenidade do seu aniversário. Parabéns, Dom Pedro, por esta linda trajetória de amor e encantamento pela vida. Oi, tio Pedro, você está ficando velhinho. Parabéns! Santo, ajuda o Senhor, meu zeloso, cada dois, se a ti me confiou, a pedaça divina e se a pene pode me rir e me coberta. Não, 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 não. Não, 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 não.